Olá, este é o canal Tecnobin Sim e hoje vamos apresentar um tutorial sobre como utilizar o add-on GBT4Blender Assistant, que permite a integração da tecnologia da inteligência artificial do chat GBT com o Blender. O add-on GBT4Blender é uma ferramenta que utiliza a tecnologia de inteligência artificial do chat GBT para auxiliar na criação de modelagem, animações e jogos no Blender. O GBT4Blender Assistant é capaz de entender o contexto da cena. E propor respostas precisas e relevantes para sua modelagem. Primeiramente nós vamos preparar a nossa cena. Para isso vamos utilizar o QGIS Software Livre de Código Aberto para Sistemas de Informação Geográfica, a SIG, que permite capturar, armazenar, manipular, analisar e visualizar informações espacialmente referenciadas em todas as suas formas. Vamos escolher o lugar, depois vamos extrair as edificações e o terreno. Para isso vamos utilizar um plugin do Tecnobin Sim em desenvolvimento, que automatiza o processo. Vamos em Complementos. Este plugin vai extrair a camada das edificações que ajudará a fazer a nossa cena. Vamos também extrair a curva de nível do local e para isso vamos na camada que contém a curva de nível. Vamos salvar camada vetorial como Shapefile. Clicar em Extensão e Extensão da tela do mapa e apertar OK. Agora já podemos desligar o QGIS e abrir o Blender. Vou clicar em Geral, colocar na vista superior e indo no Guizo em Z. Vou ligar o Screencast Case para aparecer o comando na tela. Selecionar tudo e apagar os elementos da cena. Vou primeiramente utilizar o Adam Blender GIS. Vou importar o Shapefile. Primeiramente vamos importar a camada de edificação. O plugin deixa a camada preparada. Temos que ir em Elevation. Os campos utilizados vêm da camada extraída no QGIS. Vou clicar em Extrusion Front Field. Colocar o campo Altura e OK. Vou fazer de maneira análoga para importar o terreno. Neste caso o campo escolhido será Cota Curva e não terá nenhuma extrusão. Vou apertar Shift D para duplicar o arquivo. Vou gerar o terreno através do Medellone. Foi criada a camada do terreno TIN. Vamos visualizar como ficou em 3D. Vamos mudar a visualização. Apertar Shift E incluir uma luz. Vamos apertar 7 para vermos a vista superior. Vamos no Viewport Shading e colocar Random. Vamos selecionar todas as camadas. Apertar Tab e selecionar a parte que queremos a cena. Selecionar o local desejado. Apertar Ctrl I e inverter a seleção e vamos deletar. Podemos analisar o resultado e ir no site para baixar o ADOM GPT. Antes de instalar o ADOM, é necessário ir ao site do OpenAI para pegar as API keys necessárias. As chaves de API são como senhas que permitem que o ADOM acesse o modelo GPT-4 da OpenAI para realizar as tarefas solicitadas pelo usuário. Após instalar o ADOM, é possível acessá-lo na lateral da tela, basta acioná-lo apertando a tecla N e localizando-o na aba correspondente. Ao acessar o ADOM, a primeira tarefa pode ser alterar o modelo GPT selecionado para um que atenda as necessidades da cena em que se está trabalhando. Os materiais são fundamentais para a qualidade visual de uma cena e podem ser utilizados para criar efeitos impressionantes e realistas. Nesse sentido, é importante dedicar atenção à escolha dos materiais e à forma como eles são aplicados na cena. Para criar o material marrom e aplicá-lo na camada do terreno, podemos solicitar ao chat GPT que execute a modificação desejada. Com isso, poderemos alcançar um resultado visual mais agradável e satisfatório para os usuários. Podemos utilizar comandos simples para renomear camadas de objetos. Para renomear a camada clone da edificação, podemos interagir com o chat GPT solicitar que o objeto seja selecionado e renomeado com um novo nome desejado. Isso nos permite organizar melhor nossos projetos e tornar a navegação mais fácil e intuitiva, tanto para nós mesmos quanto para outros usuários que possam interagir com o nosso trabalho. Podemos utilizar comandos simples através do chat para separar os elementos da camada da edificação. Basta solicitar ao chat que execute a tarefa de separação para que possamos trabalhar com cada elemento de forma individual e mais precisa. Ao utilizar cores de forma adequada em nossa cena, podemos criar um ambiente mais atraente e interessante para o usuário final. Para isso, podemos interagir com o chat e solicitar que as camadas com nome edificação sejam coloridas com tons aleatórios, o que pode adicionar um toque de variedade e dinamismo à nossa cena. Para identificar a parte baixa do terreno criado, podemos solicitar ao chat que selecione 20% da parte mais baixa da camada do terreno. Após selecionar o objeto desejado, podemos solicitar ao chat para separar o objeto selecionado para que possamos aplicar um material diferente nas partes baixas, como o azul. Quando falamos em detalhes na edificação, estamos nos referindo a adicionar elementos que tornam a estrutura mais realista e interessante visualmente. Uma maneira de fazer isso é selecionando todos os elementos que compõem a edificação, que podem estar agrupados em uma única camada, e em seguida selecionar a face superior desses elementos. Podemos fazer uma solicitação para inserir uma nova face nos objetos, que terá uma espessura de 0.3 metros. Essa nova face pode ser utilizada para adicionar elementos como parapeitos, telhados ou outros detalhes que se desejar. Além disso, para obter mais detalhes na edificação, podemos solicitar ao chat que faça uma extrusão da camada da face superior em 20 cm. Existem diversas possibilidades de incluir novos elementos, como a criação de objetos diversos, a importação de modelos 3D de outras fontes ou até mesmo a manipulação de objetos existentes na cena. Por exemplo, podemos solicitar a criação de uma torre de 80 metros de altura para adicionar a nossa cena. As opções são amplas e dependem da criatividade e objetivos do usuário. As animações podem ser uma forma poderosa de dinamizar nossas cenas e dar vida aos projetos em 3D. Podemos explorar essa possibilidade solicitando ao chat para inserir uma câmera e criar uma animação em torno da edificação. Para isso, podemos especificar a duração desejada da animação, bem como outros detalhes, como a velocidade da câmera, para obter um resultado mais dinâmico e interessante. Com isso, podemos criar uma experiência envolvente para o espectador e destacar os detalhes de nosso projeto de maneira mais efetiva. Lembre-se de sempre interagir de forma amigável com o chat, especificando claramente o que se deseja para obter um resultado mais preciso e satisfatório. Esperamos que tenham gostado do conteúdo e que tenha sido útil para vocês. Se quiserem receber os arquivos e materiais que utilizamos, basta deixar um comentário com o seu e-mail que enviaremos tudo para vocês. E não se esqueçam de curtir e compartilhar este conteúdo com seus amigos e familiares. Dessa forma, estaremos ajudando cada vez mais pessoas a terem acesso a informações relevantes e de qualidade. Tecnobin sim, curta, compartilhe e comente e até o próximo vídeo.